E aí pessoal, bom dia! Aqui quem fala é o Genésio Ferreira do canal Genésio Editório. Estou aqui na feira de Caprinos e Ovinhos da Beira. Quero deixar aqui o meu abraço para Genésio e sua filha Alana. Eles gostam muito dessa feira. Quero deixar aqui o alô para todos que me seguem. Um forte abraço, continue compartilhando, se inscreva, divulgue o meu canal, beleza? E eu quero mandar um abraço aí para os canais Maria Sofia. Vamos à roça do meu amigo Japa, beleza? Quero também deixar um abraço para o canal Jadilson Oliveira. Deixa eu ver o canal aqui. Quero deixar também um abraço para o meu amigo Fábio Santos, o canal dele, beleza? E vamos lá! Tá vendendo a quanta? As duas 500. As duas 500. A gente é 120 aqui. Cadê todas? É 40? A gente ativa que eles querem. Essa forma está vendo? Quem é quem realmente sabe? Ganhei! Como elas podem ahlam? Você vai ficarIGN usado? Quem não tem que ir? O que é isso? O 3 anos de Wayne da gente Aqui nessa marché Até mais Também alguns planos Então tem mais什麼 Então alguns planos Está vendendo a quanta? O bolinho eu quero R$ 1.200 No momento tem poucos bichos, não sei se está chegando mais, mas vamos continuar a pesquisa R$ 1.200 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 O que é isso? tá vendendo um moe é? 1.100 quanto? 1.100 os 3 eu vou botar o preço aí você tem um bicho bonzinho o rosto é o rosto é o rosto é manteiga aí bom dia o senhor está vendendo a conta? é sequinha as contas, cada bichinha dessa são boas né? malidade ele já fala é esse é o próximo o cara manda a venda clica na entrada, vai por ai dá por ajuda dá por da família você está fazendo de forma você está fazendo de forma você está fazendo de forma? é você é da própria E é você da minha você não é vindo para mim? só não só não, só não eu não comi não mas qual é o valor dele? sim Música Rua, 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 rua. 250, pessoal Você está vendendo a conta? Está vendendo a conta? O preço? O preço é R$500,00 R$500,00 pessoal, aqui R$500,00 pessoal, mais bichos aqui, qualidade Três ovelhas paridas Está quanto o valor? Eu peço R$1.300,00 na três Tem preço que eu vendei R$1.300,00 nas três, é R$1.300,00 R$1.300,00 e desmantar o erro Ok Agora vinte Agora vinte E aí? Beleza? Beleza Filma aí a casa dos meninos E bota o preço fora Bota o preço barato Para o pessoal não ficar pedindo carne Não tem mais Está quanto o valor? Carnaval Carnaval é R$150,00 Cabra é R$150,00 Cabra é R$150,00 O Carnaval é R$150,00 Pessoal 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 É R$150,00 É R$150,00 É R$150,00 É R$150,00 O senhor está vendendo a quanto? O senhor está vendendo a quanto? É R$300,00 R$300,00 Como? É R$150,00 Qual a sua opinião? Há R$150,00 Pessoal pessoal É R$150,00 Pessoal pessoal É R$150,00 Diga aí o preço aí Para ele Que não sei o preço Você nem falou ainda R$400,00 Aqueles dois ali E aqui R$150,00 O senhor está vendendo a quanto, mãe? O senhor está vendendo a traseira de 50. O senhor está vendendo a quanto? O senhor está vendendo a quanto? O senhor está negociando aqui. O senhor está vendendo a quanto, mãe? O senhor está vendendo a quanto, mãe? O senhor está vendendo a quanto? A quanto está vendendo a quanto? Esses bonnetão de R$20,00 e o chapéu de Palha está de R$20,00 também. Isso é a partir de R$15,00. São esses aqui, mais em quatro. Esse, esse e esse chapéu aqui. Vai pessoal, que massa. Estes aqui de vaquejado é quanto? É de 20 20? É, qualquer um aí Certo O seu tem telefone para deixar? Tem, se quiser anotar Pode dizer 87 9643 6302 Fala aqui Meu nome é Ricardo Ricardo, ok Beleza? Toda a porta eu estou por aqui Valeu, segue aí o canal do amigo aí Genesi e Titanico, né? É, isso aí Valeu Obrigado Valeu, gente